Fala gente, com vocês Edu Ferreira na área. Sabe que nós temos só coisa boa aqui pra vocês. Se você está buscando casa em condomínio aqui em Sorocaba, você está falando com a pessoa certa, eu posso te ajudar. E hoje eu quero te apresentar uma casa-terra aqui no condomínio Ibiti Reserva. Casa-terra com três suítes, uma opção muito legal, um acabamento muito bacana. Essa belezinha aqui atrás, já fica conectado aí, já curta, compartilha, se inscreva no nosso canal. Clica no sininho e vamos que vamos. Então, vem comigo conhecer esta casa agora que você vai gostar bastante. E lembre-se, se você está buscando imóvel em condomínio, se você tiver algum outro imóvel pra fazer permuta, só entre em contato comigo, Edu Ferreira que é especialista em permuta, beleza? Vem comigo com mais essa opção. Um abraço! Gente, então vem comigo conhecer esta casa agora. É uma opção muito legal pra você que está buscando por uma casa-terra em condomínio. Esta casa tem 163 metros de área construída. Um terreno de 225 metros quadrados. Uma fachada moderna. Uma casa bem compacta. Acabamento muito legal, acabamento de primeira qualidade. Ó, vaga coberta que cabe até dois carros pequenos. Entrada de serviço, entrada social. Fachada toda com iluminação, tudo pronto pra você. Então vem comigo agora conhecer esta maravilha. Nós estamos aqui hoje no condomínio Ibiti Reserva. E vem comigo conhecer esta casa agora. Entrando aqui uma porta, um puxador muito legal. Olha só, uma sala. Casa muito clara, gente. Olha o piso todo em porcelanato. Olha o pé direito alto. Você sabe que o pé direito alto ajuda bastante na ventilação. Também ajuda muito na questão do clima da casa, né? Olha só. Vamos trazer para você conhecer a casa. Casa nova, gente. Novinha, novinha, novinha. Está cheirando novo aqui para você. Vamos conhecer aqui agora. Vamos mostrar a primeira parte da cozinha, área de serviço. Para você conhecer, ó. Cozinha, espaço muito bom. Olha o tamanho dessa bancada, gente. Acabamento maravilhoso dessa casa. Perfeito. Olha a torneira. Quente e frio. Esquadrilha preta, toda ilumina diferenciada. Os pontos ali embaixo, tudo conectado já, tudo pronto. Casa nova, 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 gente. Vamos ver aqui a parte de serviço. Agora aqui, olha, fica a lavanderia. Lavanderia bem espaçosa. Olha aqui. Está vendo? Uma porta de vidro aqui que dá acesso para o quintal. E para acesso para a área de serviço aqui da casa. Aqui é o portão lateral. Vamos abrir aqui para você ver. Acesso para a rua. Está vendo? Chegou do supermercado, chega da rua com uma coisa. Não precisa entrar dentro da casa, tem acesso aqui lateral. Aqui é o acesso para o quintal. Aqui fica a casa do gás. Está vendo? Vem comigo aqui conhecer essa casa. Lembrando que essa casa tem três suítes, tá, gente? Casa terra com três suítes é muito bom, né? Aqui, olha, a dispensa. A dispensa é um tamanho muito legal. Então, tá, pronta. A casa nova, pronta para você morar. Continuando aqui, olha, na churrasqueira. Uma porta aqui de vidro. Correia, que ela abre aqui as três, duas folhas e fica um vão livre aqui, olha. Uma cozinha totalmente integrada com a churrasqueira. Olha que espaço agradável aqui do quintal da churrasqueira, gente. Olha isso. Uma casa bem reservada, tá? Ó, aqui, ó. Se você quiser, dá até para botar uma piscina aqui, ó. Já tem espaço para eu colocar uma piscina. Está vendo? Olha aí. Porta-balcão, que dá acesso para ele para a suíte e os outros dois quartos. Ó. Dá para fazer um churrasquinho bem legal aqui, não dá, gente? Dá, né? Olha aqui. Tem um cachorrinho vizinho aqui participando do vídeo. Ele gosta. Ó, aqui, ó. Nós temos um banheiro de serviço. Banheiro de serviço. Né? Dá acesso aqui para... Para suporte para parte de fora da casa, né? O condomínio Ibiti, Ibiti Reserva, gente. Ele fica aqui próximo da área industrial da cidade de Sorocaba. Tem fácil acesso aqui para... Para Castelo Branco, né? Ver se você precisa pegar para São Paulo com frequência. Ou para o interior aqui também. Então, tem fácil acesso. Então, vamos conhecer agora aqui a parte íntima da casa, gente. Casa toda pintadinha. Casa novinha, novinha, novinha. Vamos lá aqui, ó. Primeira coisa, nós temos aqui um lavabo. Um lavabo. A parede ali com o cimento queimado. Ficou muito legal esse acabamento. Uma área de luz aqui, ó. Domus. Olha lá na planeta. Valeu aqui. Olha o acabamento nessa pia, gente. Muito legal. A primeira diferenciada. Vamos continuar aqui, gente. Continuamos com esse agora os quartos aqui. A parte íntima da casa. Vamos? Então, vem comigo. Olha o corredor. A decisão aqui. Enorme. Gostei muito da planta desta casa. Muito legal. Aqui fica a primeira suíte. Olha um detalhe. Tá vendo? Fechou a porta aqui. Fica com privacidade total nos quartos aqui. A gente vai visitar lá. Não tem problema nenhum. Pode ficar à vontade aqui. Olha aqui a primeira suíte. Um tamanho excelente. Excelente. Ó. Aqui com os acabamentos dos banheiros. Adorei o acabamento dos banheiros também nessa casa. Olha aqui, ó. Revestimento, tudo. Coisa boa, gente. Coisa de qualidade. O nicho. Aquele nicho, né? Que não pode faltar nunca, né? Uma área de luz aqui, ó. Gigante aqui, ó. Tá vendo? Muito bacana. Ó aqui. Continuando aqui. Janela do quintal. Essa é a primeira suíte. Então venha aqui conhecer agora a segunda suíte. Da casa. Como eu estava falando, o Ibiti. Então tem muitas coisas próximas do Ibiti, né? Hoje é a região que mais cresce do Sorocaba. Essa parte industrial aqui da cidade. Olha só. O segundo suíte, tá? Praticamente é o espelho do outro quarto, né? O banheiro também bastante espaçoso. Acabamento maravilhoso, ó. Top de linha. Primeira qualidade também. Ok? Todo acabamento em gesso já feito. A iluminação. Tudo direitinho pra você. E agora nós vamos conhecer aqui, gente. Suíte do casal, né? Do rei e da rainha. Vem comigo. Olha aí o tamanho, gente. Muito bacana, né? Olha o tamanho desse quarto. Maravilhoso. Você faz aquele projeto de armário. Você fica lindão. Aqui é o banheiro da suíte. Bem grande, espaçoso. O acabamento dos banheiros ficou muito legal. Ficou muito bacana essas cores, tá? Ali é um drag box, um lixo. Muito legal esse contraste. Aquele piso, aquele revestimento limita a madeira, né? Então ficou muito legal. As portas batendo. Ficou muito... Ficou meio harmônico aqui as cores dessa casa, né? E aqui é uma porta-balcão que dá acesso aqui pra área de lazer da casa, né? O convívio comum da casa. Olha só. Uma graminha pra você ter seus pets. Seus espaços maravilhosos. Tá? E é isso aí, gente. Aqui no Ibiti, uma casa terra com três suítes. Terreno de 250 metros quadrados. 163 metros quadrados de área construída. Novinha esperando por você. Se você gostou deste imóvel, entra em contato comigo agora. Vamos tomar um café. Vamos fazer negócio. Eu tenho certeza que vamos encontrar uma melhor maneira e a melhor solução pra você se mudar pra um condomínio e morar numa casa nova ou não. Tá bom? Mais essa opção aqui no canal do Edu Ferreira. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Sucesso. Tchau, tchau. 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 Tchau.